Fala Alt, bom dia, mas vem a seguinte reflexão assim em mim, bem forte né, se já há uma compreensão né, veja, você falou assim né, não junta boleto mano, não vamos juntar boleto, concordo mesmo, tamo fora, o mínimo que der, o mínimo que der, já há uma compreensão dentro da gente de que gelo não é gelo, de que aquilo que eu tô vendo aqui agora, agora na minha cara, um poste, uma árvore, um carro, um pássaro, isso, isso, isso que tá sendo visto, não é, porque a coisa, o imaginal entra, o imaginal entra no ato assim ó, no sentido da visão, isso é muito forte, nos outros sentidos você até consegue perceber um espaço de tempo, um espaço né, um espaço ali, você escuta um barulho e tal, o imaginal depois vai entrar, depois, tô falando o seguinte, você já compreendeu que o gelo ali não é gelo mesmo? Nós vamos falar sobre isso que a gente conversa aqui, pra quem? percebe? Porque é um delírio total, completo, é um delírio completo meu, completo, completo, todo, 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 tudo é delírio, o mundo construído em cima de um delírio, de palavras, de conceito, de ideia, você vê cara, se o cara chegar nesse momento aqui, pelo menos é o momento que eu vejo aqui, fica quietinho aí ó, fica quietinho pra você ver, fica quietinho, o cara vai ver, mas ele vai ficar bem louco até chegar aqui nesse momento aqui, muito louco, muito louco, aqui o imaginal aqui é aquele grito no escuro, que se bobear a maioria já teve esse sonho de tentar gritar no escuro e o grito não sai, o imaginal é esse grito no escuro que praticamente a voz dele nem sai mais, e o sensorial tanto deu quanto fez, quanto faz, o que vier, não é nem sentido, não é nem mais sentido, é estranho, entendeu? Não importa, não importa, o que eu sinto, ficou tudo muito xoxo, depois de que sentimos algo muito, muito maior do que tudo isso, depois que foi sentido aquilo né, enfim, eu fico nisso né, fico nisso, não tem nada, não tem nada, o que vai entrando assim, tudo foi invenção, o amor, tudo, tudo, o amor se inventa, nossa, Deus, nossa, 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 foi tudo invenção, saca, não há, hoje eu tava meditando nisso, quando você pensa, quando você vai no sentido do amor, daquilo que a sociedade te mostrou, o amor que a sociedade te mostrou vem carregado de grude, de ranço, vem carregado de apego, de autopiedade, vem tudo com essas bosta aí cara, é isso que se tem de amor aí, dependência pura, tem nada a ver, tem leveza nenhuma nisso, não tem alegria, não tem nada nisso que a sociedade que nos colocaram como amor, nada, nada, grude, é grude, apego, pode ver, pode meditar, o amor vem com autopiedade, ai coitadinho, o amor vem nesse sentido, condicionamento puro, não tinha nada, não é nada disso, nada, 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 então você chega no ponto de ficar quieto, né, igual eu tava falando, fica quieto, já não tá no inferno, não tá no inferno não, não dá mais pra falar que tá no inferno não, porque não tem tempo de chororô mais nada, né, não tem nada, não tem espaço pra chororô, não tem espaço pra mimimi, já arrebentou tudo, assim, isso é muito bom, isso é muito positivo, eu vou colocar dessa forma, porque a gente tem que se comunicar, é o que tem, não tem mais nada, não vou juntar outro boleto, né, tem coisa que é necessário, né, tem coisa que é necessário, mas é só necessário, né, o imaginal, ele encobre tudo, ele é uma camada de ignorância que encobriu tudo, 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 tudo tá condicionado, tudo, 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 tudo. Tchau. 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 Tchau.